O ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, gravou um vídeo de apoio à candidatura do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Em 2012, Barbosa foi ninguém mais ninguém menos do que o relator do processo do Mensalão na corte. E também foi o responsável pela condenação de vários parlamentares e dirigentes do PT, como Zé Dirceu e Zé Genuíno. O vídeo foi gravado em Paris, onde Barbosa passa férias. Nada mais adequado para a esquerda caviar, né? Além de declarar voto em Lula, Barbosa também fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Lulistas convertidos recentemente como imitador de focas e repudiava a possibilidade de voto num corrupto e hoje fala do amor de Dilma no seu olhar, consideram o apoio de Joaquim Barbosa, o herói conservador, algo fundamental para a campanha. Mas Barbosa não atrai um único voto, pois sumiu da cena política, tal como Marina Silva. Quando alguém que já foi respeitado por conservadores declara apoio ao ladrão petista, isso diz muito mais sobre a pessoa em si do que sobre os conservadores ou sobre Bolsonaro. Quando alguém escolhe aquele que comandou os esquemas corruptos do PT, em vez de Jair Bolsonaro por nojinho de sua postura ou por uma suposta ameaça golpista que não passa de fantasia da oposição, sabemos que essa pessoa simplesmente rasgou qualquer compromisso com a ética que nutre profundo desprezo pelos valores morais. Essa eleição está sendo ótima para separar o joio do trigo. Todos os petistas enrustidos estão tirando suas máscaras. E nós vamos lembrar de seus nomes. E aí E aí E aí